Uma das formas de estimular o desenvolvimento do aluno no processo metodológico é por meio da introdução da música na escola. A arte da música está inserida na educação, fazendo uma relação quase que perfeita. É muito importante na educação do aluno, porque trabalha todo um lado cognitivo, toda a questão da disciplina, toda a questão do cognitivo em geral. Então, a música está presente em todos os momentos da nossa vida. Ela inclui, ela educa. Você pode trabalhar tudo a partir de uma música, de a letra de uma música, por exemplo. Então, eu trabalho em uma escola técnica, onde nós temos o curso de música integrado ao ensino médio. E, a partir desse curso, nós temos muitos alunos que já saíram para o mercado de trabalho da música, que estão em bandas, já estão aí trabalhando, ganhando lá o seu dinheirinho a partir de um curso profissionalizante. É CIT José Leite de Souza, lá em Monteiro. A gente tem esse trabalho e é muito importante. A música é muito importante dentro da educação. É um atrativo. Com a música, o aluno pode estimular vários sentidos. E um deles é desenvolver o seu talento na arte. Assim, podendo aprender e, consequentemente, se profissionalizar na área. Profissionalizando e, na questão emocional, quando você aprende a tocar um instrumento, você começa a ver outros ambientes, outras áreas, outras perspectivas de vida. Então, a pessoa que tem depressão, por exemplo, pega um instrumento, começa a aprender um instrumento, ele começa a tirar o foco da doença e mergulha no mundo da música. Então, é muito importante. Tanto na parte educativa, quanto na parte socioemocional. Quando se trata de música, nem todos os alunos têm a capacidade precisa para aprender com facilidade. Mas existem algumas técnicas de desenvolvimento. E a primeira delas é ouvir. Em primeiro lugar é ouvir, né? Você tem que ouvir música. Você, para entrar no mundo da música, precisa ouvir música, obviamente. E, em seguida, você tem um instrumento à disposição, é muito importante. E hoje a internet está aí, você tem vários professores no YouTube, tem vários métodos disponíveis aí na internet que você pode começar em casa. Tem cursos online. Então, hoje em dia é muito mais fácil você adentrar no mundo da música. Antigamente era bem mais difícil, mas hoje é muito mais fácil pelas ferramentas que nós temos, né? As ferramentas tecnológicas. Algumas dificuldades são enfrentadas na área da música. E uma delas é uma barreira enfrentada há anos, o preconceito. Muitos menosprezam esta arte, mas algumas escolas vêm trabalhando este aspecto para melhorar futuramente. Tem sim, ainda existe um certo preconceito com a profissão de músico. Ainda existem algumas barreiras a serem superadas. A questão da valorização da cultura, da valorização do produto musical, que é o show, que é o cantor. Então, assim, o mercado ainda é muito fechado nos fenômenos midiátricos. Você começar do zero é muito difícil, porque o mercado está muito fechado nos grandes nomes. A gente sabe que envolve muito dinheiro. Esses grandes artistas envolvem muito dinheiro para poder estar na mídia. Então, a maior dificuldade é essa. É o artista pequeno chegar na mídia, conquistar um público maior. Acho que esse é o grande desafio. Para o professor, é de grande valia aplicar a música na escola, fazer com que ela faça parte da educação. E, assim, ver os pontos positivos na vida de cada um, sendo muito gratificante. Ah, rapaz, é fantástico, sabe? É assim, você vê no comportamento dos adolescentes. Às vezes, um adolescente que vem de uma situação de família desestruturada, que chega com vários problemas sociais e que a música acolhe. A música acolhe e, assim, com pouco tempo você já vê a mudança, você já vê o comportamento, mais acessibilidade. Então, assim, é fantástico. Porque ela acolhe e traz para dentro da escola esses alunos que, geralmente, têm essa desestrutura.